Quando vierem me calar, estarei falando, ou seja, eles não vão me encontrar calado. Zé Maria, como que pode reagir pessoas que são favoráveis ao governo, que apoiam a Alan dos Santos, caso ele seja de fato encontrado, preso e calado? Pode haver novas manifestações? Como que você enxerga isso, Zé? Manifestações virtuais. Ele comanda uma rede muito forte de comunicação, para onde ele vai, arrasta-se em seguidores. E esse processo, eu, Kalina, às vezes eu me sentia como alguém pregando num deserto, para areias, falando desse monopólio, desse novo mundo de comunicação, porque essas plataformas se transformaram no novo grande veículo de comunicação. Como tal, são empresas privadas e que têm as suas regras. Eu dizia até na época que nenhuma emissora de televisão, a Jovem Pan não faz isso, por exemplo, coloca um microfone e uma câmera na Avenida Paulista ou na Esplanada, para qualquer pessoa falar mal de qualquer pessoa. E era a impressão que se tinha nessas páginas. E a ideia do surgimento delas, das plataformas, era exatamente essa, de dar liberdade. Depois, eles começaram a tolher. E a inteligência artificial é o que domina. Nós temos a ideia ingênua de que, quando nós postamos alguma coisa, vai para todos os nossos inscritos, todos os nossos seguidores. Não vai. O algoritmo da página é que define para onde vai a sua mensagem, até para não inscritos. Então, esse algoritmo, ele tem uma previsão para fortalecer certos tipos de comentário. Essa é a realidade. E esse monopólio pode ser ameaçado por ele mesmo. Porque, veja bem, já estão sendo... Você citou uma nova mídia, que é o Telegram, que já está sendo usado como opção. Quem está sendo censurado nessas mídias, corre para outras mídias paralelas. Então, daí, podem aparecer concorrentes e melhorar o ambiente nessas mídias sociais, que é a pluralidade. As análises de José Maria Trindade, aqui nos 60 Minutos de Notícia, 3 horas com 50 minutos, a Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal instaurou um inquérito para investigar as ameaças de morte recebidas por diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A repórter Nani Cox tem as informações. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, a Anvisa informou aqui para a nossa reportagem que ainda não foi notificada pela Polícia Federal a respeito de investigações dessas ameaças sofridas pelos diretores. A agência também disse, né, nessa semana, que notificou uma série de autoridades. São elas a Presidência da República, da Câmara, do Senado e do STF, os Ministérios da Justiça, da Saúde e também da Casa Civil, a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral da República, mas teve retorno somente da Presidência da República, informando que iria encaminhar, então, essa denúncia aos Ministérios da Saúde e Justiça. A nossa reportagem entrou em contato com todos os órgãos mencionados pela Anvisa e tivemos as seguintes respostas. O Ministério da Saúde disse que não recebeu a notificação. A Casa Civil disse que encaminhou para o Ministério da Justiça, que, por sua vez, disse que encaminhou para a Polícia Federal. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal disse que encaminhou para a Polícia Civil, também do DF, mas a Polícia disse que não localizou nenhuma ocorrência com as informações repassadas pela nossa reportagem. A PGR disse que, em busca realizada no sistema institucional do Ministério Público Federal, não localizaram nada relativo ao assunto, mas a assessoria de imprensa adicionou que, por se tratar de uma suposta denúncia, é possível que isso esteja tramitando sob sigilo e, portanto, essas informações acabam não ficando tão visíveis. De acordo com a Anvisa, os diretores não tiveram e não têm nenhum tipo de proteção, seja rotineira ou alguma proteção extra, depois dessas ameaças que foram feitas na semana passada. Só para a gente relembrar aqui, para quem acompanha a Jovem Pan, foram duas ameaças feitas por e-mail, com um intervalo de 24 horas. Uma delas foi feita de forma anônima, então, apesar disso, a agência acredita que não se tratam dos mesmos autores, são pessoas diferentes que fizeram essas ameaças. O motivo é uma eventual aprovação da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, lembrando que a Pfizer deve apresentar os documentos ainda este mês para que a vacina seja usada neste público e o Butantan tem também reuniões em breve, deve ter essas reuniões em breve com a Anvisa para apresentar dados que a Anvisa solicitou. Esse pedido para o uso da vacina em crianças já foi apresentado anteriormente pelo Instituto, mas a Anvisa considerou que os dados eram insuficientes, então o Butantan deve se reunir nos próximos dias para tratar desse assunto. Eu volto com vocês nos estúdios. E atenção neste momento, o presidente Jair Bolsonaro fala no Paraná em um evento que formaliza ampliação do sistema de abastecimento de água em Ponta Grossa. Vamos acompanhar. Eu sou o ministro da Coreia e ali então, basicamente, eu e ela conversamos por quase 40 minutos. É uma pessoa completamente diferente do que a gente pensa, do que a gente vê na televisão. Parece sempre uma mulher cisuda, né, de poucos amigos, mas ficou por 16 anos na frente do seu país. E no final da conversa, se tivesse uma banda ali, né, eu ia dançar algo com ela, com toda certeza. Então, é uma pessoa que, é a segunda vez que havia conversado com ela, mas que deixou uma imagem fantástica, diferente daquilo que pensam dela. Como alguns pensam de mim aí fora. Eu, por três momentos, fui passear. Sim, passei. Era sábado e domingo, né, o evento sábado e domingo. Na folga, passei por Roma, visitei alguns pontos turísticos, juntamente com os ministros, algumas pessoas estavam comigo. As pessoas nos reconhecem, tiram fotografias, gostam do Brasil, são apaixonados por nós. E turistas de toda a parte do mundo, inclusive um grupo de jovens senhoras de 60 anos, russas. Então, é algo fantástico o que é o Brasil. E cada vez mais, eles estão entendendo o quanto o Brasil representa para o mundo. Cada cinco pessoas lá fora, uma é alimentada por nós. Vem de vocês, em grande parte, do agronegócio. Então, isso é muito gratificante para nós. O agronegócio vai bem. Teve um impulso lá atrás, na época do ministro, do presidente Emílio Garraçazú Médici, com o ministro Aulice Paulinelli, e está tendo um grande impulso agora com a ministra Tereza Cristina. Nós somos exemplo. Nós somos solução para o mundo, e não problema. E no espectro mundial, o Brasil é responsável por menos de 2% da produção de gases de efeito estufa. Então, nós somos exemplo. Somos uma das 10 maiores economias do mundo. Apenas 9% do nosso território é usado para agricultura. Em torno de 19% para a pecuária. Somos exemplo. A nossa Amazônia é preservada. A gente leva isso para fora. Os poucos movimentos de protesto contra mim, lá fora, eram de brasileiros. É impressionante. O cara vai daqui para lá, bancado por alguém, obviamente, para protestar contra a gente. Tinha sempre meia dúzia na frente do hotel. Então, eu comecei a sair pelo fundo. Para que sair para enfrentar uns histéricos eles, juntamente com parte da mídia, também histérico. Saímos pelos fundos do hotel e, naquele momento de folga, íamos lá comer uma pizza. Olha a crítica que eu recebi. na pizzaria, em vez de acertar café... Ponto final, né? Exatamente. Ponto final. 15 horas, 56 minutos. 60 minutos de notícia. Fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Só que daqui a pouquinho a gente volta. Hoje eu não me esqueci, Daniel. Com certeza tem muito mais às 4h30, Redline News, aquele resumo de notícias, para você ficar muito bem informado. Está legal? Na sequência, opinião. Continue com a Jovem Pan News. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tiggo e os outros. Ou seu SUV é antigo, ou ele é antigo. SUVs Tiggo. A tecnologia e o movimento. Você vai querer pelo seu. No Diálogo Jovem Pan, não perca uma entrevista com o jornalista Mário Magalhães, autor da biografia de Carlos Marighella, que agora foi adaptada ao cinema. Diálogo. Próxima segunda, 3 da manhã, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Seu novo canal de notícias do Brasil. No Camisa 10, você terá todas as informações da rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Se liga. Amanhã, meio-dia, na Jovem Pan News. Gente, olha, vocês imaginam, talk show da Antônia, olha isso. Vocês imaginam no sofá, onde temos um Rabino, Léo Dias e Vampeta. Olha a cara deles. Vocês imaginam, olha, vocês não podem perder esse programa. E uma participação remota, né, lá do Congresso, da Bia Kicis, falando o assunto que muito nos interessa também. Talk show Antônia Fontenelle, amanhã, 9 da noite, na Jovem Pan News. E no Liderança e Inovação, eu terei o prazer de receber Ana Bouchain, diretora de Marketing e Sustentabilidade de Pessoas da B3. Amanhã, 4 e meia da tarde, na Jovem Pan News. A Jovem Pan entra em campo com tradição, credibilidade e a força de sua história. Agora, para a final da Copa Paulista 2021. E neste domingo, você acompanha a primeira partida da grande decisão. O São Bernardo, classificado para o Paulistão 2022, encara o Botafogo de Ribeirão Preto. A grande força do interior paulista. A partir das 11 da manhã, a cobertura completa da final. Na rádio e na TV, Jovem Pan News. E no Mulheres Positivas, eu, Fabi Saad, recebo a empresária que movimenta a logística de carga da Fórmula 1, Maria Regina Yasbeck. Mulheres Positivas, neste domingo, 3 da manhã, na Jovem Pan News. Olá, no Jovem Pan Saúde, vamos abordar um assunto que vem preocupando médicos. O aumento no número de mortes por conta da tuberculose. Não vai perder, te espero. Saúde, domingo, 5 e meia da manhã. 24 horas conectado com os principais fatos, com a informação e com a verdade. Chegou o Jovem Pan News, o mais novo canal de notícias do Brasil. A hora certa na Pan, são 4 horas em ponto, nós estamos começando a opinião. Ao meu lado, os debatedores Adriles Jorge e Fábio Piperno. E hoje nós fizemos uma dinâmica diferente. Os nossos debatedores não tiveram acesso ao conteúdo do programa. E para a surpresa deles, nós vamos falar sobre as eleições 2022. E justamente essa tentativa de unir PT com o PSB numa possibilidade de criar a chapa Lula-Alckmin. Porém, eu lembro que o ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, em 2006 fez duras críticas ao ex-presidente Lula. Adriles Jorge, você acha isso possível? Você ficar de bem para poder alcançar o poder no país? Em política, meu caro William, não existem inimizades. Existem convenções amistosas, sobretudo se você elege um inimigo em comum a ser derrotado. No caso do PT, e por enquanto, onde o Geraldo Alckmin está, o PSDB, sempre foi feito um teatro de tesouras. O FHC é um que fala que, eventualmente, vai ser um puxadinho do PT num eventual segundo governo Luiz Inácio Lula da Silva. E Alckmin, que está saindo do PSDB para ir para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, é lógico que encampa exatamente esse teatrinho de tesouras de PT e PSDB, uma esquerda mais liberal, mais limpinha, e outra esquerda de macacão. O Alckmin seria exatamente a junção desse teatro de tesouras e um eventual bloco pseudo-progressista de esquerda limpinha junto com o PT para derrotar, tentativa de derrotar, Jair Messias Bolsonaro. Claro que é uma coisa temerária para Geraldo Alckmin, que teria, em princípio, se não acontecer uma terceira via aqui em São Paulo, uma eleição fácil para governo do Estado aqui. Então, ainda é uma hipótese um tanto quanto remota, mas ela é alviçareira tanto para petistas quanto para o próprio Alckmin. Eu acho, nesse caso, eu não duvidaria de nada. Enfim. Piperno, voltando no reloginho do tempo, eu vou até... Sim. Eu vou até... Há 15 anos. No dia 21 do 10 de 2006, as manchetes dos jornais Alckmin critica Lula e promete acabar com a praga da corrupção. Eu vou voltar até um pouquinho no tempo também, porque o Adriles, aliás, define aí o PSB como... Como que é a esquerda limpinha e tal, né? PSDB. Esquerda chique e tudo mais. Ah, bom, o PSDB. Porque se fosse o PSB, o Partido Socialista Brasileiro... Pois é. Eu diria para... Ah, não, que eu tinha entendido o PSDB. Eu diria para você que tem muito pouco de esquerda, a não ser esse socialista que está no nome, né? É um partido que acaba incluindo todo mundo. Aliás, até mesmo a atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já foi uma integrante do PSB. Mas sobre 2006, William, foi uma eleição muito trágica para Geraldo Alckmin, porque o Geraldo Alckmin passou para a história como o único candidato de segundo turno, o único finalista de uma eleição a presidente, que teve no segundo turno menos votos do que no primeiro. Agora, não me surpreende, e eu acho que só surpreenderia a quem não conhece, por exemplo, a trajetória do ex-presidente Lula. Desde sempre está na cara, é óbvio que o ex-presidente Lula não vai, em hipótese alguma, procurar um vice da esquerda. Ele sabe que isso não vai agregar muito. E ele nem está procurando simplesmente agregar votos. Mas ele está certamente em busca de aceitação de interlocução com o mercado e com outros setores da sociedade, como, aliás, ele fez quando atraiu José de Alencar para a chapa dele. Agora, o Brasil já tem ótimos exemplos desse tipo de aliança. Por exemplo, no final da... no meio lá da... enfim, da ditadura, Lacerda de direita, Juscelino de centro, Jango de esquerda, reconstituíram a frente ampla para lutar contra a ditadura. Lá na França, em 2002, Leonel Jospão, socialista, fora do segundo turno, foi apoiar o candidato de direita, de centro-direita, Jacques Chirac, contra a extrema-direita... A ditadura agora é Bolsonaro, Peter? Você está querendo dizer isso? Então, eu quero dizer o seguinte, que para lutar contra a extrema-direita aqui do Brasil, vale-se esse tipo de aliança. O Bolsonaro é a ditadura que une os desiguais, então. Bolsonaro só não é ditadura porque ele é contido pelos pleios, porque se não... O Bolsonaro poderá ser um ditador caso não seja contido. É a possibilidade da projeção da utopia de um ditadura que nunca será. Qual é a origem de Bolsonaro? É Ustra? É regime militar? Bolsonaro é um dos presidentes mais democráticos da história da República porque é um homem que aceita ojerizas, aceita insultos, aceita impropérios como genocida, assassino, nazista e nada acontece com quem os faz. Agora, quem se coloca ao lado dele, qualquer coisinha, colocar uma arminha de brinquedo e falar que vai expulsar Satanás da igreja, é colocado na cadeia. O Piperno, eu senti que você ficou feliz com essa possibilidade de Lula e Alckmin. Você acredita, então, que seria numa disputa com Bolsonaro? Essa chapa leva? Não, não é que essa chapa leva, mas é uma chapa extremamente viável, mas claro. Lula está passando por uma temporada de costuras políticas. Ele optou por conversar com lideranças políticas em vez de ir para a rua agora, enfim, nesse momento. Já fez um tour por todas as capitais lá do Nordeste, conversou com lideranças do PDT, do PSB, de partidos como o MDB, PP, que está na base do presidente Bolsonaro. Aliás, o PP tem o vice-governador da Bahia. De um governo, aliás, petista, né? Foi lá para Brasília conversar com o governador Ibanez, um homem que também era ligado ao presidente Bolsonaro. Então, agora sim, ele vai conversar com alguém de quem ele foi adversário político, porém, a gente sabe que o presidente Lula é, acima de tudo, um agregador pragmático. É um agregador pragmático que uniu todo mundo em torno de distribuição do maná e de dinheiro sujo, né? É, realmente, é uma pragmática que permeia toda a história da República do Brasil. Piper Noco, suposição. Leva ou não leva no primeiro turno? A gente está há 11 meses da eleição. Sim, suposição. Não é muito, não é. É analisando o cenário, imaginando que Bolsonaro e o Lula se aliando a Alckmin. Eu diria para você que, com ou sem Alckmin, o Lula vai ser o mais votado no primeiro turno, mas eu acho que a eleição se encerra só no segundo turno. Muito bem. Não sei? Não sei, eu acho que se o Lula vai ser o mais votado no segundo turno. No primeiro turno, Luiz. As projeções são muito utópicas. Olha, o Bolsonaro está praticamente à beira de conseguir o tal Auxílio Brasil. Com esse Auxílio Brasil, ele vai angariar votos, e aí eu prego aqui, de milhões de pessoas mais pobres, classe CDE, multidões de miseráveis, que, eventualmente, nesse primeiro momento, talvez sintam uma saudade utópica dos primeiros anos Lula, dos primeiros anos do Bolsa Família, que arraigou, injetou dinheiro na economia, injetou dinheiro diretamente do Bolso do mais pobre. E esse tipo de auxílio, revitalizado como Auxílio Brasil, no Bolso do mais pobre, pode tirar votos, inclusive, do Lula, desse eleitorado menos ideologizado, e colocar diretamente no bolso do Bolsonaro. Então, assim, a grande chance de uma percepção de crescimento do Bolsonaro, graças a esse auxílio e de uma eventual melhoria da economia. Agora, realmente vai ter um establishment oligarca corrupto contra ele, vai ter a grande mídia da Folha, do Estadão, da Globo, contra ele, e vai haver essa reunião de gente, por exemplo, pode ser dessa possibilidade, do Alckmin, que era o arco-inimigo do PT, e agora vira um puxadinho do PT, eventual, numa chapa única, dessa aglutinação de grandes inimigos do passado que se voltam para combater aquilo que o Pipero fala aqui, a projeção da possibilidade da utopia de uma ditadura que nunca veio e nunca está sendo, que é o governo Bolsonaro, que é um dos mais democráticos da história da República. Então, vai ser o mundo contra Bolsonaro, mas a economia, o dinheiro no bolso, o Auxílio Brasil, no bolso da população mais pobre, pode virar muito bem esse jogo, mas eu acho que esse jogo realmente tem grandes chances de ser definido no primeiro turno, porque o eleitorado que se volta agora à terceira via, vendo que as bases sedimentadas, eu acho que não se vão alterar, de Lula e Bolsonaro no primeiro turno, alavancam e colocam-se muito acima das outras possibilidades, o eleitor pode, no último momento, optar entre Lula ou Bolsonaro e um dos dois vencer no primeiro turno. Pipero, a esquerda, ela está se reinventando ao se aproximar da direita e beber daquela fonte? William, o presidente Lula, você foi alguém muito próximo dessas alianças? Centro-esquerda. O quê? PSDB, centro-esquerda. Ah, pelo amor de Deus. Ah, você sabe disso, Pipero. Centro-esquerda. O Fernando Henrique é um homem de direita, Pipero? Esse foi o momento de humor do programa. Fernando Henrique Cardoso. E o Dória? Você já leu o passado do Fernando Henrique? O Dória é um populista, é outra coisa. O marxista Dória? Ah, vou falar um negócio. Centro-esquerda. José Serra foi da AP. O Dória agora vai fazer... José Serra foi um quase terrorista. José Serra é de direito. O Dória vai fazer a campanha agora com o capital. Mas o Lula dizia que o Serra, que foi exilado até do Chile, é um homem de direita. Pelo amor de Deus. O Dória agora vai fazer a campanha com o capital de baixo do braço. O Dória é um DCB mais agotinado, mais oportunista. E, aliás, o Eduardo Leite, com muitos bolsonaristas lá no entorno dele, do governo dele. Ah, pergunta o que o Eduardo Leite acha do Bolsonaro, hein? Então, mas aí é um negócio. Pergunta, então, o que os deputados dele acham do Bolsonaro. Mas eu diria pra você o seguinte. Primeiro, o Lula sempre se aproximou desses setores conservadores e isso não é de hoje. É que, às vezes, a crítica de direita, a crítica da extrema-direita, ela não percebe isso. O Lula teve excelente relacionamento, por exemplo, com os homens da Fiesp, com grandes banqueiros, com os homens do agronegócio lá atrás. É, ele tinha boas relações com todo mundo. Ele tinha boas relações com o PR, com o PP, ou até com as igrejas. Com o Centrão. E hoje, com o Centrão, claro que tinha. É evidente que tinha. Muito bom. Ué, mas alguém vai negar isso. Então, deixa eu te colocar na parede agora. Vamos lá. Por que se critica Jair Messias Bolsonaro de se aproximar dessas mesmas hostes que você falou, do Centrão, do agronegócio, com lideranças empresariais, com todo esse aspecto político pra tentar formar uma coalização que dê governabilidade? Sabe qual é a diferença de Bolsonaro e de Lula no passado? É porque Lula no passado se aproximou dessas hostes de Centrão, de empresários, de agronegócio, de empreiteiros, com dinheiro, com possibilidade de compra de votos, compra de consciência, subornou o Estado, se locupretou no Estado, fez uma grande oligarquia com os Estados Unidos. Bolsonaro não deu intustão pra essa gente. Bolsonaro apenas, de alguma forma, compartilhou o seu governo democraticamente, compartilhou emendas parlamentares pra que deputados colocassem dinheiro nas suas regiões sem nenhuma corrupção. Se Lula tinha um bom tráfego em relação a essas hostes políticas, foi por subordo. Bolsonaro foi por fazer boa política. Mas quem é acusado de ditador, quem é acusado de genocida, Bolsonaro. Enquanto Lula, todo mundo silencia para o maior criminoso da história da República. Eu adorei esse eufemismo aí de Bolsonaro se aproximou fazendo a boa política. Tratoraço que o diga. Mas voltando a história... Como não? Voltando aí a sua crítica, é óbvio que todo mundo se aproximou desses mesmos grupos e não há governabilidade longe deles. Acontece que Bolsonaro mentiu, aliás, ele é um mitomaníaco, em 2018, dizendo pro público, lançando aí pro eleitor uma espécie de nova matriz política. Não, o que agora a nova política... Lula falou que ia terminar com a Constituição do maior corrupto da história. Ah, Lula não fez absolutamente nada disso. Ele não precisou criar essa... Lula não fez nada disso? Ele não precisou criar essa nomenclatura. Lula falou que ia governar com o povo, que ia acabar com a Constituição. E governou com o povo, até que... Ah, governou com o Odebrecht, governou com o deputado corrupto, com o PT, com uma série de partidos corruptos que se não completaram com os mensalões e petrolões. E com os 86% que aprovaram o governo dele. Isso, com planilha de propinoduto feita pela Odebrecht. E com os 86% de aprovação no final... Olha a base pragmática do Lula. Olha o dinheiro, o dinheiro. E olha a outra aqui, a minha. Bolsonaro não deu dinheiro pra ninguém. Como Bolsonaro não deu dinheiro pra ninguém? Deu emenda parlamentar pra deputado cuidar das suas bases. Legitimamente pela Constituição brasileira. Esse é o novo eufemismo. Você cria um duto, quer dizer... E fala um ato de corrupção do governo... Bolsonaro cria um duto. Não tem nenhum. Cria um duto. Pega lá. Zero. É verdade. Agora o Alckmin tá vendendo até a conta do Conselho pra ser vice do Lula. O corrupto que ele falava. Cadê o dinheiro na cueca dos petistas? É uma vergonha, Geraldinho. Pelo amor de Deus. Você ser vice do Lula, toma tenente. Você tá chamando o Geraldo Alckmin de Geraldinho? Geraldinho. Geraldinho. Quem falou no Dória aí? Quem falou no Dória aí? Vocês falaram no Dória, né? Eu falei no Dória. Não, não. Eu falei no Dória também. O Dória não era de centro-esquerda. Porque ele disse que o Dória, enfim, o PSDB todo de esquerda. Eu lembrei do Dória. O Dória vai fazer a campanha com o capital de Carvalho. Em relação ao Dória, as eleições de 2022, a gente tá nessa briga entre João Dória, o Eduardo Leite, na pré-candidatura do PSDB à presidência, pra disputar a presidência da República. Inclusive, ataques, briga. O Dória, inclusive, durante a campanha, ele lançou um vídeo dizendo que ele é chato, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite, Adri Jorge, é chato. E o Dória é arrogante? Não. O Dória é um gênio do ponto de vista político. Só que ele não é visto como chato pela população. Ele é visto pela população como falso, como oportunista e que mataria a própria mãe. Tô falando uma metáfora, pelo amor de Deus, não me processa. Pra chegar e se alçar ao poder. A gente lembra que ele se escorou em Geraldo Alckmin pra chegar à Prefeitura de São Paulo. Ele traiu seu padrinho Geraldo Alckmin e se colocou à Prefeitura de São Paulo, inclusive traído na candidatura ao governo do Estado, se escorando, por sua vez, na figura do Jair Bolsonaro, a ponto de se criar o Bolsodória, essa infame junção entre os dois. O Dória traiu o Geraldo Alckmin, traiu o Jair Bolsonaro, se colocou...